RITA Tinha apenas sete quando tudo aconteceu O pai aproveitou-se e ela nem se apercebeu Rita, era a menina mais bonita Flor em crescimento, a pura dolcevita Durante a noite no quarto ela via vultos Rita, bem-vindo ao mundo dos adultos Este foi o primeiro de muitos abusos E quando o tempo passou deixou vizinhos confusos As idas ao hospital passaram a ser frequentes Pois acabavam em soro, marcas e tratamentos Mas Rita foi crescendo e guardando essa dor Num sonho incolor, cheio de raiva e rancor Na vida preto e branco, onde o preto predomina Rita, a menina lá na esquina O tempo passava e a menina não sorria Porque ela só chorava quando o pai a possuía Porque ela só rezava para que tudo acabasse Esse bandido trouxe-lhe um olhar baço E a setora dizia que ela andava distraída Podera, man, vivia com o suicida E quando dava o toque da campainha Ela não queria ir para casa e muito menos sozinha Agarrava em lápis e pintava no caderno uma casa Com a morada do inferno O código postal era o 666 Onde o diabo penetrava e ditava todas as leis A TV da vida onde se vê nu e cru Não pintava o pai, ela pintava Belzebu Pintava uma mãe imaginária adorado Imagem rotinária, ver o pai embriagado E a palavra de ordem agora é sobreviver Porque ele não quer saber e já nem lhe dá de comer Não se preocupa, já nem se importa com ela Rita é um inseto, vista a lupa numa cela Forçada a crescer nesse clima hostil Juntamente com uma besta que adorava esse estilo Um triste que não tinha outro nome É triste porque ele ainda tinha fome Mas não te enganes, não é comida de mesa Porque ele era o predador e a menina era a presa Assim acontecia, não falhava a sexta-feira Cumpria a profecia com Cristo na cabeceira Mas além da sexta já era habitual Toda a semana era o puro ritual Mês após mês, ano após ano Vez após vez ele tornou-se profano Olhava-se no espelho e adorava o que via Rita olhava ao espelho e detestava o que via Sentia-se inferior, um olhar adormecido Num filme de terror que não queria ter conhecido O pior é que esse cobarde guardava o massacre em cassete Filmava tudo, no fim publicava na net Mas Rita aguentou só até aos 17 É melhor ouvis o resto, boy, porque isto promete Um dia chega a casa virada do avesso Pôs a mala no chão e ao peito ela pôs o terço Rezou a Deus e antes de tudo pediu perdão Ela tinha medo mas tinha convicção Com uma faca na mão à espera que ele entrasse Queria acabar com tudo antes que ele a penetrasse Ela abre a porta e diz Desculpa o que tenho feito Mas com a morte da tua mãe eu perdi o teu respeito Nunca fui perfeito, perdoa-me ter-te tocado Ela espeta-lhe a faca e diz Esta é para todas as pessoas que já foram besadas por esses parasitas Porque há por aí muitas ritas Tchau, 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 tchau E aí